Minha orientadora nunca apareceu e as atividades deles serem entregues por parte já vem semana que vem, é. Isso é um problema, tá? Eu não sei exatamente qual é o seu tema, eu não sei exatamente, eu sei que você já escreveu um pouco mais pra cima. Tá, você tá no TCC entrando em depressão. Então, é, mas assim, a gente precisa conversar, seu tema, problema, objetivo, eu não sei como é a orientação da sua faculdade, tá? Eu posso dizer como é a minha orientação, orientação do professor Fábio. Dúvidas pelo WhatsApp, chamada de vídeo, a gente faz a leitura, faz a correção, faz a devolutiva, a gente grava um vídeo específico sobre o seu trabalho, explicando o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer, então, é muito complicado isso, porque a gente presta todo o atendimento que você precisa para fazer o seu TCC, tá? Então, se a gente precisar marcar uma hora de chamada de vídeo, a gente vai e marca uma hora de chamada de vídeo. Eu não sei como é a sua faculdade, eu não sei como é a orientação da sua faculdade, tá? Pode ser que não tenha tudo isso, e aí você precisa de uma orientação extra. É essa orientação extra que eu estou falando, que é o tccagoravai.com.br, barra aprovado, né? E aí a gente vai dar toda a assistência que você precisar. Se o seu trabalho já vem semana que vem, então, sugestão, tccagoravai.com.br, barra aprovado, você vai entrar no TCC, agora vai, já vai me chamar no WhatsApp, a gente já vai fazer uma chamada de vídeo, já vai fazer um cronograma para poder orientar todo o seu trabalho. E é o mesmo caso da Luana, né? A Luana coloca aqui que o orientador também não orienta, né? E aí não cabe a mim julgar o seu orientador. Cabe a mim, dentro da minha disposição, da disposição do professor Fábio, em ajudar ao máximo no seu trabalho.